E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, o salve para o Hydra Viniboy, para o Elson Rian, para o Carbon White, para o Dioz Z70, para o Exterminador, para o Noob Hunter, para o RJBF Gamer, para o Homem de Águia e para o Bru 3, geral da Patifaria do Xbox One, se não fosse pelo Noob Hunter ali, em trozo ali. Mas enfim, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano, ao pique mata-mata de carros, velho, é o seguinte, mano, a corrida se chama Take Down the Bridge, ou seja, derrube a ponte. Olha, eu tô dançando ali, olha, eu tô muito louco, olha, eu tô dançando, é o seguinte, pessoal, a corrida é GTA, o bagulho é insano. Ali atrás vocês já estão vendo como é que é, né, são três voltas de extrema putaria, jovens. E aí é o seguinte, ai, ai, moço, qual a necessidade disso? Ai, 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 Explodindo, é eu morrendo, é rage Vamos começar a xingar em instantes Em 3, 2, 1 Vamos lá, deixa eu pegar mais um missãozinho aqui Vamos, aqui ó Eita porra, errei Vamos lá, aqui tem que passar por fora porque tá faltando rampa Beleza Agora tem que passar por cima da ponte Eita porra, velho Eu perdi o controle aqui, ai, ai Cacete Mano, eu já explodi duas vezes já, tipo, o mapa nem começou ainda Então vocês já imaginam O quão impossível que tá fazer essas Três voltas, né Boa, já explodi um cara ali Caguei um missão na cara dele E agora eu me fudi porque eu vou quicar E vou explodir de novo, puta que pariu Eu não consigo fazer o salto mais básico Do mapa, eu vou chegar aonde, assim Lugar nenhum, já explodi um ali Já Então deixa eu pegar uma rampa aqui um pouquinho menor Vai, 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 vai Cai direito agora, ae, caceta Ai, ai, aqui tem que passar por fora, beleza Ó, então eu já melhorei um pouquinho já, né Beleza, vamos pegar um míssel E mandar aquele míssel pra trás ali Pro cara não vir nem pensar e mexer o saco, né Agora eu vou tentar compensar um pouco o atraso Ih, rapaz, será que ele vai mirar em mim ou não? Não, bugou Então beleza, eu tô com o turbo Vou tentar compensar aqui fazendo esse salto bem feito Boa, ó O turbo ajuda a gente nesse salto aqui, ó Pra não morrer ali nos ferralhos no meio O posse me segurou dentro da pista Vamos torcer pra continuar sem morrer Ai, tchau Eita porra, errei Nossa, mas errei por pouco, hein, mano O cara ali O cara viu a vida dela inteira passando na frente dos olhos Ai, não cai, não cai, não tomba Volta, filho Isso, voltei Beleza, vambora, vai Ali vai ter um outro cara que eu provavelmente vou precisar estudar Se não vai dar merda Então tchau Eita porra, eu acho que eu errei Eu errei um pouquinho E acabei acertando a polícia Turbo de novo Turbo é o que me faz compensar o tempo perdido, né Foda-se os mísseis A ideia aqui agora é passar por essa rampa aqui com o turbo Ai, 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 ai Tem carro explodindo no meu caminho aqui Beleza, agora é o turbo, ó Turbar aqui é o esquema pra compensar, ó Recuperei posição, beleza É mais importante É que sempre tem o cara que tá aí só pra fuder, né Só pra atrapalhar Agora, se você pegar o turbo e fizer o salto com o turbo Você sai na vantagem, entendeu Não vale a pena ficar se matando Trocando mísseis aí de besta É foda, né, pessoal Bom, mais um mapa muito irado Se você gostar, não esqueça de avaliar o vídeo Deixando o seu joinha e o seu favorito E o link dele está aí na descrição Nossa, turba, velho Turba com o bagulho agora é louco Boa, turbei duplamente Vamos tentar já cair retinho aqui Fui pra quarto lugar, velho Tentando não matar ninguém E compensando no... Ai, ai E tentando compensar no... Na velocidade, né Agora... Aqui, ó Ai, caralho, acertei Puta merda, o cara me tirou da pista, velho O cara conseguiu me fuder sem me explodir É foda, né Mas tudo bem, vamos lá Vamos dar... Ai, 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 ai Eita, rapaz Eita, beleza, jovem Fui pra sexto de novo Olha o caos aqui Olha o caos instaurado Agora é a hora, velho Que fica humanamente impossível Porque vai ter carro que vai só explodir o outro Aqui vai ter agora um... Vai ter um zaralho Ai, ai Eu vou bater nesse aqui Nossa senhora Vamos lá Ah, ele vai me explodir aquele ali Não, não vai Gasto essa bosta aqui Beleza A turba é mais importante do que o míssel Simbora Tamo em sexto, velho Não tô tão mal assim Sai, viatura maldita Saiam Vamos ver se consigo compensar Vamos torcer pro caos Se tá lá na frente Ai, eu tenho que ficar meio que desviando aqui, velho Tá, posicionei Turbei Alinhei E errei Errei Agora ferrou Agora ferrou Porque agora eu não tenho turbo pra ultrapassar ali no salto Então eu vou ter que pegar a míssel Saltar devagar pra cair no meio da ponte Puta Eu tinha alguma chance de ir bem na pista Se eu não tivesse feito essa cagada agora Beleza, consegui Vamos lá com calma Preciso pegar o próximo checkpoint Quem sabe eu não consigo recuperar minha Pelo menos uma quarta Ó, tô em quinto, velho Caralho, viu, velho A polícia para tudo, mano Que esmaldito Explodiu umas viaturas ali Ai, que desgraça Onde é que eu vou voltar, velho? Exterminador É, fez uso ao nome Ai, que raiva Maldito, velho Eu devia ter mirado nele, mano Ai, que raiva Eu fui mirar na polícia daquele míssel lá Ah, olha aí, ó Que cano na parede, jovens Meu senhor Monsior Aquele ali vai se desenroscar já Eu vou passar reto Vamos Vamos ter foco Ai, errei Ai, carai, tomei Vamos lá Pera aí que eu vou precisar ajeitar aqui Mandar aquele míssel pra trás Maroto Ai, nossa Não levei um míssel agora por muita sorte Viu, jovens Vamos lá, bora Ai, ai Beleza, posicionei Agora é a hora que eu vou turbar uma vez Pegar um turbo Sair dele e já vou Nossa, belíssimo salto, hein, velho Meu Deus do céu Ai, puta, acabou Ah, mas dá pra não tomar NC, ó Ah Não, não Não O jogo me trollou Na reta final Ufa Nossa Se eu tomasse NC agora por causa daquela rampa Eu ia dar um rage Tão cabuloso Bom, pessoal Então é isso aí Derrubem a ponte O link tá na descrição Mapa sensacional Disputa de mata-mata Cabulosa Ó, fui pro nível do comando 12 Eu sou malandro Eu sou malandro Vamos ver o pagamento dessa bagaça aqui E eu fiquei em sétimo, né Então eu vou ganhar uma mixaria Eu devo ganhar uns 2, 3 mil Não, 4 mil, vai Vamos lá, 4 mil Vamos ver se vem com um 4 milzinho aí É nada Virou 2 mil lá O cara que ganhou deve ter dado 7 De 7 a 9 mil Eu apostaria, hein Vamos ver E deu O pagamento De Puta, cara Pior que não Pior que eu acho que vai dar mais, hein Pensando bem Porque se eu tirei ali 2 mil em sétimo Ah, 14 mil Tá bom 14 mil e 5 mil de RP Link na descrição Não esquece de avaliar Muito obrigado por ter assistido Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Um abraço do Patife E valeu